E aí, galerinha do YouTube? Hoje eu tô com medo, né? Porque eu vou dormir. Mas hoje a gente vai abrir uma LOL massinha, que não é uma LOL, é uma massinha. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo. Quem foi que fez isso? Eu sozinha, porque a mamãe tava trabalhando e o papai tava lá em cima tomando fome. E eu fui sozinha. Então vamos lá? Olha, esse é a minha LOL. Então vamos lá começar. Aqui já tem o zíper. Vamos abrir. Olha. Olha a nossa dica, gente. Vamos tirar com bastante cuidado. É um leão mais um amigo. Meu amigo? Um leão? Amigo de uma pessoa? Nem tô entendendo nada. Só que não, porque fui eu que fiz. Daí aqui tem o zíper. Então vamos abrir. Porque... Põe o zíper. Ao fundo vocês podem ouvir um pai comemorando uma filha com a sua. Pois é. Aqui é a mão entre as cipras, carinhas. E o resto todo mundo sai do zíper. E o zíper no chão. Então você tá com chuva. Daí aqui Já tem a dica Peraí Você fez duas dicas Por quê? Ah, eu tinha perdido uma dica Daí eu vou colar daqui Ela achou que tinha perdido a dica Mas ela já tinha colado Ai, gente, eu sou muito Desastrada Então eu devo ter perdido Do sabe o quê? Só que não, eu não perdi Olha Tá tudo bem colado Aqui Olha Eu já fiz dois Que significa que pode virar uma flor Ou ser bem melequento Aqui já tem o colecionador Que eu vou mostrar depois E olha que fofo, gente Foi eu tudo que fiz sozinha, né? Eu colei essa carinha da Minnie Bem fofa E pra fazer isso Eu pintei com giz de cera E usei aquela embalagem da Lopet Então vamos abrir o último zíper Ai, meu Deus Só que surpresa de mentira, né, gente? Porque fui eu que fiz Agora tá tudo bem colado Mas tudo bem, né? É Dubita E os animais Já já a gente vai abrir Vamos ver aqui no colecionador Que também fui eu que fiz Eu fiz tudo num dia, tá? Oi, Carol Aqui Tem o Dubita Que é o que a gente vai ver O da Minnie E o das meninas superpoderosas O das meninas superpoderosas é Sensi Olha O da Minnie É copo E o Dubita é ultra raro Que sorte E, gente Eu vou falar Por que que eu fiz O Dubita é ultra raro Que não a maioria das pessoas Mas algumas pessoas Abram a Lopet E é rara Ultra rara Então é muita sorte Então eu fiz isso também uma vez Pra saber como que é a reação E não vai ter meta Tchau Tchau Agora, Carol É o meu Vai abrir Abrir Caiá, caiá, caiá Caiá, caiá Vista Vista Mocinha Que delícia Que delícia Qual você vai querer? O verde O verde Faz tchau, Carol Faz tchau pra mamãe, Carol Fala tchau, galerinha Galerinha